A situação de abandono no município de Pineiro desde o início da gestão Luciano Genésio é nítida e também preocupante. Ruas de bairros inteiros estão praticamente intrafegáveis e com o início das chuvas, elas só pioram. Nesta rua no bairro Santa Luzia, uma lagoa se formou e apenas caminhões passam tranquilamente. Repare a altura da água em um veículo deste tamanho. Quem usa outros meios de transporte se arrisca por não saber onde os obstáculos estão escondidos, pois a água é barrenta, o que dificulta a passagem. Repare que o aluno que está na garupa desta moto levanta os pés para não se molhar durante a travessia. Este outro, com água quase no banco da moto, passa confiando na sorte e o ciclista vai calmamente logo atrás. Em outro local, a água invadiu casas e causou revolta entre os moradores atingidos. Esse prefeito, ele melhorou a parte dos melhores, porque são ricos e nós pobres, ele pensa que nós pobres somos morados na lama. A gente está morando em prédio, lá em cima, os dois andares, nós não podemos andar não. Aqui não é certinho para uma pessoa que tem competência. O pessoal faz uma obra daquela ali, tem que ter o dinheiro para fazer uma ponte, ou botar um bueiro mais grosso lá dentro para poder algo correr. Ele prendeu, aí o cara veio aqui, o Betinho aqui, o Rindinho aqui, próximo aqui, vendeu o esquintal da casa para o cara ali. Aquele que aterrou, ele saiu de casa dos dois andares e ele só lembra, ele não lembra da gente que mora aqui mais baixo. Então, isso aqui está tudo errado, o prefeito tem que tomar providência, olha esse negócio aqui, porque esse aqui não vai prestar, porque fica difícil demais. Apenas nesta primeira chuva, o muro do cemitério desabou e alguns tômalos ficaram expostos. A ponte da rua Tito Soares foi levada a tamanha correnteza que desceu pela vala do Gabião. Notem que o canal não foi limpo de forma antecipada, o que contribuiu e muito para a população ficar no isolamento mais uma vez. Situação pior é enfrentada por nossos irmãos do campo. Desde o ano de 2017, é comum, todos nós assistimos, os próprios moradores recuperando as estradas, pontes e bueiros existentes nelas. Obras que são de obrigação da Prefeitura Municipal resolver, mas cansados de esperar, os moradores colocaram a mão na massa, ou melhor, a pissar na estrada. Este ano, em alguns povoados, os moradores já temendo a situação de isolamento mais uma vez, se anteciparam e compraram a pissar para recuperar a estrada, como no povoado Madeira. Na estrada da Canarana, a situação segue piorando. Depois de ter sido raspada, uma puaca se formou, tomando conta de boa extensão da estrada, o que dificulta a vira dos moradores. Música 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 Enfim, isso é apenas o início do período chuvoso, mas tenho certeza de uma coisa, que daqui uns dias, você ouvirá nos veículos de comunicação da Prefeitura, que temos que esperar o período chuvoso passar mais uma vez. Música Música Música